Você fingiu que me amava E me deixou na solidão Na minha frente só chorava Pra magoar meu coração Levou tudo que eu tinha Agora diz que não me quer Eu não vou acreditar Eu não posso acreditar Na paixão de uma mulher Conte para mim amor Que eu te darei o que quiseres Sem você eu não viverei Sem a paixão de uma mulher Você fingiu que me amava E me deixou na solidão Na minha frente só chorava Pra magoar meu coração Levou tudo que eu tinha Agora diz que não me quer Eu não vou acreditar Eu não posso acreditar Na paixão de uma mulher Volte para mim amor Que eu te darei o que quiseres Sem você eu não viverei Sem a paixão de uma mulher Volte para mim amor Que eu te darei o que quiseres Sem você eu não viverei Sem a paixão de uma mulher Sem a paixão de uma mulher Assim o lugar